Bom, o ex-ministro Moro, ministro da Justiça, ex-juiz, vocês sabem que ele pediu demissão dizendo que o presidente da República queria interferir na autonomia da Polícia Federal e ficou claro que de fato o presidente da República queria a alteração do diretor-geral da Polícia Federal por quê? Porque o diretor-geral da Polícia Federal é ele quem escolhe o superintendente-geral dos estados e o presidente da República queria escolher o superintendente-geral ali do estado do Rio de Janeiro o superintendente da Polícia Federal do estado do Rio de Janeiro para isso ele precisaria mudar o diretor-geral, que é quem faz essa escolha Como o Moro não aceitou essa interferência, Moro pediu a demissão e falou isso numa coletiva A partir disso foi aberto o inquérito de investigação encabeçado ali pela Polícia Federal e orquestrado ali pelo Supremo Tribunal Federal para investigar essa situação Por quê? Porque se realmente o presidente da República tentou interferir nesse sentido De fato, o presidente da República pode ter cometido faltas administrativas e a depender da situação, inclusive crimes Por quê? Porque no direito administrativo existe o instituto do abuso de poder O abuso de poder E o abuso de poder, ele se divide em desvio de finalidade e excesso de poder E nesse caso, pelos fatos, pode ficar configurado o desvio de finalidade É quando o agente público age dentro de sua competência, mas a sua finalidade, o seu fim, o fim pretendido Ele é estranho, ele é diverso do interesse público Ou seja, o presidente da República pode escolher o diretor da Polícia Federal Pode escolher o ministro, pode escolher quem ele bem entender Só que o fim dessa escolha não pode ser pessoal Nem pode ser estranho a lei e nem pode ser estranho ao interesse público A finalidade desse ato, que é um ato administrativo, tem que ser o interesse público E o grande problema foi ter vazado o que a pretensão do presidente da República O presidente da República nem precisava motivar o seu ato Tendo em vista que é um ato discricionário, em que existe margem de liberdade de atuação Mas a partir do momento que o presidente da República fala o porquê E ele ainda fala que ele só queria uma superintendência Que existe 27 superintendências e que ele queria apenas uma superintendência Que era do Rio de Janeiro A partir do momento que ele motiva esse ato É a teoria dos motivos determinantes O motivo determina o ato E se o motivo foi estranho a lei, foi estranho a finalidade pública Está configurado então o abuso de autoridade na modalidade desvio de finalidade E isso está sendo investigado Será que isso realmente aconteceu? Isso que está sendo investigado, houve desvio de finalidade? E se houve desvio de finalidade e isso adentrou em algum âmbito penal? Houve o cometimento de algum crime? Então, esse inquérito que está sendo realizado Inclusive Moro já foi ouvido Inclusive já foi repassado um áudio Da gravação da reunião em que Moro confirma e diz Que o presidente da República ali Diz claramente que ele queria interferir na Polícia Federal Na autonomia da Polícia Federal Isso então tudo está sendo investigado para se chegar a essa situação Houve desvio de finalidade? Houve crime cometido pelo presidente da República? Bom, não bastasse isso Houve agora uma outra denúncia O empresário Paulo Marinho Que foi um dos financiadores da campanha e da eleição da família Bolsonaro Que era também amigo da família Paulo Marinho Em entrevista a um grande jornal aqui no Brasil Disse que Flávio Bolsonaro Enquanto deputado estadual No ano de 2018 No ano das eleições Procurou pedindo para que ele indicasse um advogado Porque ele tinha recebido uma informação da Polícia Federal Um vazamento de investigação Ele foi dado essa informação para Flávio Bolsonaro Que iria estourar a operação Furna da Onça E entre os investigados ali Estaria Flávio Bolsonaro Que era deputado estadual E que Queiroz era uma das pontes ali de investigação Referente a rachadinha ali do seu gabinete Então ele disse que foi vazada essa informação para ele Por um delegado da Polícia Federal E que então ele precisava arrumar um advogado E precisava adotar algumas medidas Dentre essas medidas Ele demitiu Queiroz Demitiu a filha de Queiroz Que também trabalhava ali para a família E além disso A Polícia Federal quando estourou essa operação Não encontrou um computador Nos gabinetes ali Nos pontos de apoio eleitoral De Flávio Bolsonaro Por quê? Porque ele teve essa informação privilegiada Esse vazamento dessa operação Que isso ia estourar Então ele tomou as medidas ali E ele procurou Paulo Marinho Para que Paulo Marinho indicasse então um advogado Para que ele pudesse ali fazer a defesa E pudesse blindar então Queiroz Que era parece a ponte ali Do esquema de rachadinha E Paulo Marinho falou isso agora Falou nesse final de semana Essa situação E Paulo Marinho já foi chamado Pela Polícia Federal Para um interrogatório E dentro do mesmo ambiente De investigação Dessa do Moro Aí você me pergunta Andréia, por quê? Quem que o presidente da República Nomeou para o lugado de Moro? Vocês lembram? Quem? Alexandre Ramagem O presidente nomeou Alexandre Ramagem Um delegado da Polícia Federal Para ocupar o lugar de Sérgio Moro No Ministério da Justiça Como Alexandre Ramagem É amigo da família E tinha prova dessa situação O STF O STF então Suspendeu essa nomeação Dizendo que o princípio da impessoalidade Estaria sendo ferido Por quê? Porque essa é uma situação Em que precisa de pessoas técnicas E o STF entendeu que Ele estava sendo nomeado Por uma questão de amizade E não por uma questão de competência Então Alexandre de Moraes Suspendeu a nomeação De Alexandre Ramagem Para o Ministério da Justiça Só que Adivinha Quem foi o delegado inicialmente responsável pela operação Furna da Onça? Exatamente Alexandre Ramagem Então Furna da Onça Ali na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Em que Flávio Bolsonaro Era deputado estadual E que ele seria um dos investigados E que haveria ali A Polícia Federal ia chegar ali E fazer todo o trabalho de investigação Paulo Marinho Deu essa nova informação E que está Vai ser investigada juntamente No inquérito Que está sendo investigada a situação De Moro Referente a tentativa De interferência do Presidente da República Na autonomia da Polícia Federal Ressaltando que a Polícia Federal É um órgão de Estado E não um órgão de governo É um órgão autônomo Independente E que é responsável por investigações De crimes e de situações Dentro da competência da União E que são situações sigilosas Os únicos que podem ter acesso ali É o delegado e os agentes de polícia Ninguém mais E lógico que a Procuradoria Federal No momento adequado E o STF Ou os tribunais federais No momento adequado também O Presidente da República Não tem que ficar sabendo Informações de investigações De polícia não O que ele pode saber É situações institucionais De segurança nacional Que cabe a ABIN Agência Nacional de Inteligência Que é vinculada diretamente A Presidência da República E não a Polícia Federal Então o cerco está se fechando Aquele que foi escolhido Para Ministro da Justiça No lugar de Moro É o mesmo Que era responsável pela operação Furnas da Onça inicialmente E que foi vazado o esquema De rachadinha ali da Assembleia Legislativa Em que possivelmente estava envolvido Flávio Bolsonaro e Queiroz A questão da rachadinha Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Isso segundo O próprio Moro Uma parte E isso segundo Paulo Marinho Nessa última parte Então agora Mais situações estão sendo investigadas E veja bem Se tudo isso que eu estou falando Ficar configurado como verdadeiro De fato haverá o cometimento De vários crimes Inclusive pelo Presidente da República Momento em que poderá caber Inclusive o impeachment Embora o impeachment Seja uma situação mais política Do que criminal Ou seja Não precisa haver o cometimento De um crime Para que haja um impeachment Do Presidente da República O impeachment É uma situação mais política Do que jurídica Então Essa situação deverá ser decidida Existe mais de 30 pedidos De impeachment Do Presidente da República Ali na Câmara de Deputados Federais Pedidos para quem? Para Rodrigo Maia O Presidente da Câmara Dos Deputados Federais Porque é competência privativa De Rodrigo Maia Decidir sobre A abertura ou não De processo de impeachment Do Presidente da República Só ele pode decidir E existe 30 Mais de 30 pedidos De impeachment Inclusive existe Uma ação judicial No STF E por quê? Porque Maia não faz nada Maia está parada Em relação a esses pedidos Então existe uma ação No STF Pedindo para que o STF Se manifeste Maia tem um prazo Para decidir Para decidir Se vai abrir Processo de impeachment Ou não Ou Maia não tem prazo Nenhum para decidir Essa situação Tanto que Essa ação O STF Notificou A Presidência Da República Para que a Presidência Da República Se manifeste Através da AGU Advocacia Geral Da União Perguntando O que ele acha Maia tem prazo Ou Maia não tem prazo Então essa é uma situação E esse processo Está correndo ali Junto ao STF Agora o processo De impeachment Depende da atuação Do Maia Do Presidente Da Câmara De Deputados Federais Eu sei de uma coisa Se ficar configurado Esses crimes Se ficar configurado Essa situação Vai ser muito difícil Segurar o Presidente Da República No cargo Porque se de fato Ele agiu Em desvio de penalidade Ferindo princípios Da impessoalidade E com certeza Se essa situação Ocorreu A esfera criminal Também deverá Ter sido atingida E crimes Deverão ter sido Cometidos Além disso Essa questão Dos filhos Do Bolsonaro Com certeza Traz desgaste político E pode reverberar E atingir o pai Que a todo momento Tenta Parece que blindar A sua família É aquela frase Bolsonaro é pela família Mas pelo que tudo indica É pela sua família Tão somente Lamentavelmente Mas eu estou de olho aqui E vou manter você Muito bem informado Aqui do canal De toda essa situação E é lamentável Que tenhamos Que passar por isso Bolsonaro ganhou Com a plataforma De anticorrupção De que seria Diferente De que observaria A lei Seria honesto Mas infelizmente Esses fatos Acabam tirando Essa blindagem Acabam mostrando Uma outra realidade Lamentavelmente E quem sofre Somos nós O povo A pessoa Que está numa situação De maior vulnerabilidade social É a que mais sofre É a que mais sente Por quê? Falta governo Falta comando Enquanto o governo Deveria estar preocupado Em governar o país Em tentar encontrar soluções Para a crise econômica Tem que gastar capital político Força E toda uma situação ali Para tentar se blindar Para tentar se defender De situações Lamentavelmente ocorridas De fatos Que realmente Pelo que tudo indica Ocorreram Lamentavelmente Não bastasse a crise econômica Adivinda pela pandemia Ainda nós temos Uma crise política Que reverbera Na economia sim Porque a instabilidade Das posturas Adotadas pelo presidente Da república Pode ter certeza Que vai diretamente No câmbio Na balança comercial E diretamente no câmbio Por isso que o dólar Está tão alto É a insegurança Das atitudes Do presidente Da república Que parece que está Numa situação Meio que desespero Não é? Meio que perdido Uma hora adota Uma postura Outra hora Adota outra postura E isso traz Instabilidade E insegurança Jurídica E econômica Para o país E quem vai sofrer Pode ter certeza Somos todos nós E se cometeu crimes Que realmente Pague pelos seus crimes Afinal Como dizia Bolsonaro Bandido bom É bandido morto Mas eu não acredito nisso Eu acredito que bandido bom É bandido Recuperado Mas quando a bandidade Atinge toda uma nação Essa situação tem que ser vista De forma mais contundente E com maior seriedade Porque quem paga a conta Sou eu E você Bom pessoal Essas são algumas informações Que eu acho importantes Para que você fique Antenado e ligado Naquilo que está acontecendo Peço para você compartilhar Curtir Comentar Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Pois aqui você sabe Você sempre vai encontrar Informação de forma clara Objetiva E sempre com muita seriedade Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau